A CIDADE NO BRASIL Muito boa noite. Eu peço desculpa, mas eu não posso resistir a uma bandeira dos Açores. Com muito respeito por todo o país, mas vindo da Ilha Terceira, aqui vem um beijinho muito grande. É impossível ficar indiferente. É uma alegria enorme estar aqui perto de vocês e ainda mais nesta festa que vocês já deram provas disso, que é uma grande festa que celebra a música portuguesa espalhada pelo mundo e que também dignamente é homenageada com estes prémios. Muito obrigada por me trazerem aqui. Estou mesmo muito grata. E, bom, a categoria que venho apresentar acaba por reunir um bocadinho, um bocadinho não, muito, as minhas duas grandes paixões, que são a música e também o potencial da música contar uma história através da imagem. Por isso passo a apresentar os nomeados na categoria de melhor music video, videoclipe musical do ano. Aqui vão os nomeados. Amor ao Longe Amor ao Longe Marito Marques Realizador Aurelio Vasques Canadá Vem, vem e ir lá de tão longe Onde ser, bem, you are now Father, Son and the Holy Spirit John Black Wolf and the Bandits Realizador Pedro Almeida Portugal Crossing the desert And got no place to go And I'm the gun and his holder Is a long run away from home Looking for water Hashtag Not always Moura Realizador Miss Colch Margit Lucretia Suíça E agora O vencedor Na categoria de melhor Videoclipe Para o videoclipe do ano 2022 É Lisbon Peter Serrado Realizadora Stella Jürgen Dancing to the streets Trying to beat the headlights Dancing the spark Making her see Nothing's not to what it could be And now you're on Your everyday life Out up in the north Of the city light Days go by No, the world's not a sight You're gone Just at night Well, I don't know what to say Estou muito emocionada de estar aqui esta noite A verdade é que nem pensava neste sonho ser verdadeiro hoje, não é, Peter? Muito obrigado à IPMA pela nomeação e pelo prémio É uma honra estar aqui Queria agradecer à nossa equipe A MDC Music A MDC Media Group Reno Silva Manager Manuel da Costa Everybody that was involved Todos que estiveram envolvidos neste vídeo Mas claro, este vídeo não seria possível sem a magia da Stella Jürgen Que desenhou tudo Sou uma salva de palmas para a Jürgen E queria agradecer também aos meus pais A minha namorada São incríveis E sempre dar-me tanto suporte Muito obrigado E eu quero agradecer E acredito Obrigada E K Você é uma maravilhosa model. Obrigada, Peter. Você é maravilhoso! Congratulations!